Fala galera, beleza? Então, estamos chegando no Natal aqui na Nova Zelândia, estou em Itauranga, morando em Itauranga agora, né? E vou mostrar para vocês um pouco aqui como que é os efeitos de Natal aqui na Nova Zelândia, em Itauranga, especial. Esse aqui é o centro de Itauranga, uma rua famosa que tem aqui vários restaurantes e aqui estão os efeitos de Natal de Itauranga. Só para vocês aqui agora, a caminhada aqui é um pouco diferente do Brasil. Tem outros locais aqui que estão, casas e tudo mais, que tem os efeitos de Natal mais com papai noel, com as renas e tudo mais. Essa daqui está um pouco diferente hoje, né? Mas está bem legal, bem interessante, né? Aqui nós temos aqui essas bambolês, né? Aqui tem esse corredor, ó, que é muito legal. Você passa aqui no meio dele aqui, ó, com luz de neon. Aqui tem essas figuras aqui com uns triângulos, né? O mercado aí brincando, muita criança, muita família. Aqui tem essas palmeiras, que estão iluminadas, né? Também. Aí vamos passar aqui por essa figura aqui também, é um pessoal ali dentro. E aqui nas árvores tem essas luzes de neon também. Mais o Natal aqui em Itauranga, né? Então o Natal aqui é igual no Brasil, que nós estamos no hemisfério sul, né? Nós estamos no hemisfério sul. Então é quente, né? Verão aqui agora. Diferente da Europa, dos Estados Unidos, né? Que está frio lá agora. Que alguns lugares estão nevando. Então é isso aí, galera. Mostrando um pouco mais pra vocês aqui de Itauranga, da Nova Zelândia. No nosso Natal, como vai ser. E vou tentar achar mais algumas coisas pra mostrar pra vocês aí. Valeu! Até mais aí, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, fazer um comentário. E mostrar um pouco também pra gente aí como que está funcionando na cidade de vocês, os efeitos natalinos. Vim deixar um pessoal aqui no Uber, né? Trabalhando de Uber hoje. E aí passei por aqui, olha. Que lindo. Então, as pessoas estão botando os efeitos ainda, né? Mas a rua está toda decorada, olha. Essa aqui é a mais bonita daqui. Outro efeito aqui. Tem lá do outro lado também, uma casa lá do outro lado, ó. Vocês podem ver. É a rua mais enfeitada aqui do Itauranga que eu já vi até agora. Olha que lindo atrás também. Muito maneiro, né? Então é isso aí, galera. Mostrando um pouco mais pra vocês aqui do Natal da Nova Zelândia, né? Os efeitos aí de natalinos. Galera, muito obrigado por ter seguido o canal até agora. Tamo juntos aí. Um feliz Natal para todos. Fique com Deus e tenha uma boa noite de Natal. Valeu, galera. Até mais.